Conhecimento técnico e conhecimento comportamental. Vou falar do técnico primeiro, vocês já vão entender essa diferença. Então, conhecimento técnico, quais são os primeiros? O técnico é aquele que você aprende em curso, em formação, em livro, em vídeo no YouTube, enfim. É aquela parte mais prática da coisa. É aquilo que você aprende e começa a aplicar, como é que eu vou dizer? Quase que de maneira mais física, tá? Por exemplo, o primeiro conhecimento técnico que você tem que ter é a escrita. A escrita é um conhecimento técnico que você precisa ter. E você aplica o quê? Escrevendo literalmente. E ela tem dois aspectos, eu considero, ela tem dois aspectos. O primeiro é o conhecimento gramatical que a gente precisa ter. O redator tem que escrever bem, realmente, apesar da nossa língua ser complexa e ter diversas nuances. Mas a gente tem que dominar a língua e, assim, você não precisa ser um linguista. Você não precisa ser um especialista na nossa língua, porque hoje existem várias ferramentas de revisão para você utilizar, gratuitas, inclusive, na internet. E isso aí ajuda bastante. Mas você tem que ter uma base. É o que eu falo. O primeiro pré-requisito para você ser um bom redator freelancer é gostar de ler e escrever. Porque, automaticamente, quem gosta de ler e escrever, escreve bem. Pode não saber ainda estruturar, como o nosso amigo jornalista, não saber estruturar para a redação freelancer. Para o que as empresas precisam. Mas já sabe escrever bem. Escrever um texto bem estruturado e tal, gramaticalmente. Então, esse é o primeiro aspecto de uma boa escrita. O segundo aspecto é o que eu chamo de coesão e coerência. Que é uma coisa mais subjetiva. O que é isso? É você conseguir escrever um texto em que as ideias são bem encadeadas. Lembra do que eu falei do artigo científico? O artigo científico, você organiza os argumentos lógicos de maneira a defender uma hipótese que, geralmente, está expressa no título do teu artigo científico. Aqui é a mesma coisa. A gente cria um título bacana relacionado ao tema do artigo do blog. E a gente vai construir um texto para defender aquela ideia. E aí, quando eu vou defender esse texto, quando eu vou escrever esse texto, o que é defender as ideias? É estruturar os argumentos de forma lógica, de forma coerente, que convençam aquela pessoa. Ou, pelo menos, ela pode até não concordar, mas ela vai entender e vai gostar da escrita porque ela foi bem construída. Porque eu posso construir um texto gramaticalmente correto e chato. E sem pé nem cabeça. Sabe aquele texto que você termina de ler e parece que não fez sentido? Ou, então, a pessoa vai pulando de um argumento para outro, aos trancos e barrancos, não tem elemento conectivo, não tem nada entre uma parte, uma ideia e outra? É isso. Então, você fazer um texto coerente e coeso, é isso. É a pessoa terminar o texto com a sensação de que aquilo ali fez sentido para ela. E quando faz sentido, olha só que interessante, coesão, coerência e concisão, o que você está falando aqui. Isso aí, exatamente. Olha só que interessante, a gente tem que escrever um texto de acordo com o perfil da persona que a gente quer atingir, dos leitores, do público-alvo. Quanto mais ele for coeso e coerente, mais a gente vai conseguir ajudar essa pessoa naquilo que ela está buscando. Porque quem chega num texto nosso, buscou lá no Google algum termo relacionado ao assunto e está querendo ajuda. Pode ser que ela esteja querendo aprender mais sobre aquele tema, pode ser que ela queira se aprofundar sobre alguma coisa, tirar uma dúvida sobre alguma coisa, até mesmo decidir se compra um produto ou um serviço. E falta só um texto. Ela está a um texto de fazer essa compra. Ok? Por isso que muitas vezes a gente termina o texto chamando a pessoa para pedir um orçamento ou entrar em contato com alguém do comercial e tal. Dependendo do objetivo do texto. Então, a tua habilidade de escrita, técnica, ela tem que ser esses dois aspectos. Ok? O segundo conhecimento técnico que você tem que ter é a gente entrar mais na parte de estratégia de marketing. Que é o quê? É o inbound marketing. Isso é uma estratégia muito usada pelas empresas... Peraí, desculpa. Inbound marketing é uma estratégia do marketing digital, principalmente, que você usa para atrair o interesse das pessoas através de algo que elas precisem, de algo que elas estão buscando. Então, geralmente, a gente cria conteúdos... A estratégia toda é baseada em cima de conteúdo. A gente cria conteúdo baseado nas necessidades das pessoas que a gente quer atingir, da empresa que ela quer atingir. E essas necessidades, desejos, sonhos, esses conteúdos vão falar sobre essas coisas. E aí, aqui não é só artigo para blog, tá? É rede social, é artigo para blog, pode ser anúncio, é impostagem no Instagram, no Facebook. Então, é um conjunto de estratégias que você utiliza para atrair as pessoas e ajudá-las. E conforme você vai ajudando essas pessoas, vai educando elas, elas vão percebendo a autoridade que a empresa tem naquele assunto. E aos poucos, elas vão se convencendo de que a solução é daquela empresa até que ela se torne um cliente. Então, falando isso de uma maneira muito, muito resumida, Inbound é bem mais complexo que isso, mas só para vocês terem uma noção de como funciona. Onde é que entra o Redactor Freelancer nisso? Os textos dele fazem parte dessa produção de conteúdo que eu falei. O blog, ele é uma das principais ferramentas do Inbound. Ele realmente é utilizado... E, geralmente, quem usa essa estratégia que é mais complexa são empresas que vendem coisas mais complexas também. São empresas que vendem principalmente serviço, tá? O produto, ele também pode ser usado, mas o serviço de auto-ticket, ele usa muito essa estratégia. O que é um serviço de auto-ticket? É a empresa que vende, por exemplo, um CRM para grandes empresas, né? O CRM é um sistema de gestão de clientes. Então, cliente... Cliente Relationship Management. O meu inglês, macarrão. Tá? Então, ele é um sistema de gestão de clientes bem estruturado, bem complexo, geralmente para empresas grandes. É uma venda que tem um custo muito alto. Então, ela demanda um tempo de preparação. Não é uma coisa que você bate na porta das empresas e faz uma prospecção free, que a gente chama, né? Vim aqui te oferecer um CRM. Não. As pessoas, primeiro, se transformam em leads, que são potenciais clientes. Tipo, entra no site, chega no site de uma empresa dessa, baixa um e-book, uma planilha, vira o lead. É um potencial cliente. Aí você se relaciona com essa pessoa por e-mail e tal. Tem uma série de coisas aí. Geralmente tem uma automação onde você vai trabalhando essas leads até encaminhar elas para o comercial. Então, é uma coisa mais complexa. Mas o blog, o importante para a gente é que é o seguinte, o blog é o coração dessa estratégia. Tá? E quem alimenta o blog é a gente. Então, esse é o embalde marketing. Você precisa saber. Você não precisa dominar. Tá? Você não precisa saber todo esse universo que eu falei aqui, não. Mas você tem que entender esse contexto. Porque você vai estar inserido dentro dele. Então, como é que você vai prestar serviço para uma empresa que usa essa estratégia se você não entende nada da estratégia? Tá? Então, você precisa entender esse contexto. É um conhecimento mais teórico que você vai ter para embasar o que você vai fazer. Depois, tem o marketing de conteúdo. Esse, provavelmente, a grande maioria das pessoas já conhece. Marketing de conteúdo hoje, todo mundo já sabe direito o que é. Quer produzir conteúdo. O marketing de conteúdo é o coração do embalde. As empresas que usam embalde usam marketing de conteúdo dentro disso. Mas tem empresas menores que podem usar só o marketing de conteúdo. Que é o quê? Uma produção de conteúdo alinhada com a persona que eles querem atrair, com as pessoas que eles querem atrair. E eles produzem uma linha, linhas editoriais de conteúdo para atrair essas pessoas. Para trabalhar a autoridade junto com essas pessoas até que elas virem clientes. Então, geralmente, a gente trabalha... Quem não usa estratégias mais complexas usa, por exemplo, um blog sozinho. E do blog, a pessoa pede um orçamento direto ou marca uma hora para fechar com a pessoa e tal. Usa marketing de conteúdo. E aí, novamente, o coração do marketing de conteúdo vai ser o blog. Pode ser a rede social só também, tá? Mas, nesse caso, a gente também pode atuar porque tem aparecido muito trabalho para a gente escrever legenda de rede social. Legenda para o Instagram, legenda para o LinkedIn e tal. Tem aparecido muito, tá? Então, a gente também pode atuar nessa parte. E a lógica é a mesma. Você tem que cativar aquelas pessoas, encantar elas com os textos para transmitir autoridade para quem está te contratando. E, aos pouquinhos, essa pessoa ganha confiança naquela empresa, naquele empreendedor, até que compra dele. Ok? Então, marketing de conteúdo é uma outra coisa que você precisa estudar. É um outro tipo de conhecimento técnico que você precisa estudar. E ele está inserido dentro do inbound, mas ele não é o inbound em si. O inbound é mais complexo que isso. É um outro tipo de conhecimento técnico que você precisa estudar.